Aces High, a música que mudou a minha vida. PODCADERNA Fórmula Única. Então eu chegava do colégio, almoçava, assistindo esse programa que passava videoclipes, assim, do pop nacional, do pop internacional. Desnecessário dizer que naquela época a gente não tinha Spotify, não tinha YouTube, né? Não tinha nem internet, como é que a gente conhece hoje, né? E a MTV Brasil só ia estrear dali a cinco anos. Então as formas que a gente tinha de conhecer músicas, eram as músicas que estavam tocando em rádio e também as músicas que estavam tocando em trilha sonora de novela, trilha sonora de filme e quando muito raramente, assim, passava um videoclipe de alguma música na televisão. A gente tinha mais ou menos seis canais de televisão naquela época e no lugar onde eu morava só existiam duas estações de rádio, uma AM e uma FM. Um dia, fechando o Fórmula Única, tocou Aces High do Iron Maiden e eu fiquei louco, eu nunca tinha escutado Iron Maiden na minha vida. Como é que podia tocar uma música? Melhor do que todas que eu já tinha escutado na minha vida e essa música não tocava na rádio. Dentre todas as tecnologias que a gente não tinha na época, uma das que a gente não tinha era o Shazam. O Shazam é um aplicativo que você bota ele pra escutar a música e ele te diz qual é o nome da música, do artista, enfim, né? Naquela época eu não tinha isso, então eu usei o Shazam que eu tinha na época. Eu liguei pro meu amigo Chico Taixeirão, que foi baterista da minha banda, meu amigo, e já era um cara iniciado no heavy metal. Eu falei assim, o Chico vai saber que tem música essa. Se hoje o meu inglês é muito do mais ou menos, na época o meu inglês era inexistente. Então você imagina como é que eu fiz pra eu não saber o nome da música, né? Muito mal saber que o nome da banda era Iron Maiden. Mas eu expliquei pra ele qual era a música e tal, escrevi mais ou menos o videoclipe e tal, e ele me disse que tinha ali aquela música. E no mesmo dia de tarde eu já estava com uma fita cassete com o disco Power Slave, que é esse álbum aqui, ó, não, o Power Slave, que é o álbum que abre com a música Ace is High. Essa música é de autoria do Steve Harris, né, o baixista da banda, foi ele que compôs essa música, e é o segundo single do álbum Power Slave. O primeiro foi Two Minutes, Two Midnight, que é um musicaço também. Esse álbum foi lançado no final de 1984 e é considerado um dos grandes álbuns do Iron Maiden e faz parte da chamada Era de Ouro do Iron Maiden, que alguns consideram que são os álbuns lançados entre o The Number of the Beast e o Seven Son of Seven Sun. Essa música frequentemente é utilizada pela banda como a música de abertura dos shows, né, e normalmente precedida de um trecho, de um discurso do Winston Churchill, que era então o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, né. A letra trata do confronto entre a RAF, né, que é a Real Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe, que era a Força Aérea da Alemanha nazista. E aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre letras de música do Iron Maiden, tem uma dica super legal pra te dar, que é o livro do Lauro Meller, chamado Iron Maiden, Uma Jornada Através da História. Nesse livro ele faz uma análise de 18 letras do Iron Maiden sobre o ponto de vista histórico, é um livro super legal, e aqui na descrição do vídeo eu tô deixando aqui como você pode adquirir esse livro, como é que você pode contactar o professor Meller, beleza? E aí uma coisa super importante, fica ligado também nos nossos podcasts, muito em breve nós vamos gravar um episódio com o Lauro Meller falando aí sobre esse livro, falando sobre a Iron Maiden, então fica ligadão aí, isso aí vai ser um podcast bem legal, então fica ligado, se você ainda não segue o podcast da gente, entra lá em qualquer agregador, pode ser no Spotify, pode ser no Podcast Addict, Deezer, Google Podcasts, enfim, onde você tiver podcast, você procura lá, Podcaverna, e segue a gente lá, que em breve esse episódio a gente vai gravar e vai estar por lá, beleza? Bom, como eu falei, essa música normalmente abre os shows do Iron Maiden, mas por azar, os dois primeiros shows do Iron Maiden que eu assisti na minha vida, que foi um de 1992 que eles tocaram no Maracanãzinho e o outro que foi em 2016 que eles tocaram na HSBC Arena, dois puta shows e tal, mas em nenhum dos dois eles executaram Isis High, que eu só fui assistir ao vivo no Rock in Rio de 2019 e foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa, em especial porque eles colocaram uma réplica de um avião Spitfire no cenário, cara, pô, eu tô sensacional assim, e fora a performance do Iron Maiden, o Iron Maiden não é só uma experiência musical, é uma experiência cênica, é uma experiência teatral, então foi assim, eu que sou mega fã de Iron Maiden, você imagina assim, assistir e escutar esses high, executado ao vivo pela primeira vez. Então eu costumo dizer que essa música mudou a minha vida, porque além dela ter me apresentado a minha banda preferida de todos os tempos, eu sou mega fã do Iron Maiden, tenho muitas coisas do Iron Maiden, caneca do Iron Maiden, tenho álbuns do Iron Maiden, escuto o Iron Maiden pra caramba, o Iron Maiden é uma banda que todos os anos, quando fecha o ano, o Spotify vai me dizer quais são as bandas que eu mais ouvi, o Iron Maiden tá sempre nas cabeças, se não é a primeira, a segunda banda mais escutada e tal, é também importantíssima pra mim, porque essa música me mostrou que eu posso escolher o que eu quero ouvir, eu não preciso ficar escutando apenas o que toca no rádio, o que toca na TV, que eu posso ir atrás. Eu que sou um cara muito criterioso com aquilo que eu escuto, meus amigos costumam dizer outra coisa, dizem que eu sou chato pra caralho, eu sou mesmo, sou muito chato com música, e essa música me mostrou que eu posso sim escolher aquilo que eu quero ouvir, posso colocar nas minhas filmistas, posso botar nas coisas que eu gosto, aquilo que me acontece, sem precisar ficar refém daquilo que tá tocando no mainstream. Então, acho que conhecer esses raios, e sentir aquela catarse que eu senti, quando escutei essa música pela primeira vez, tem muito a ver com aquele dia insólito, em que eu tava almoçando, e de repente essa música foi apresentada pra mim, e mudou a minha vida. Então, agora faz o seguinte, escreve aí nos comentários, qual foi a música que mudou a sua vida, conta pra mim qual é essa música que eu quero saber, tá bom? E aí, se você curtiu esse vídeo aí, dá o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com mais alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal, vai ajudar bastante a gente, a gente quer alcançar algumas metas aí, e você se inscrevendo no canal, você tá dizendo pro YouTube, que você tá gostando do conteúdo que a gente tá fazendo, toda semana tem conteúdo, beleza? E a gente se vê então, no próximo Podcaverna, viu? E aí